É isso aí, pessoal. Estamos de volta, continuando a falar sobre o present perfect, certo? O has ou have, no past participle, agora falando do passado, né? Olha lá, o past, o presente, o marco, né? E o futuro lá na frente. Então, presta atenção. Unfinished, não terminado, o present perfect. Você vai usar how long. I have known Karen since 1994. Então, eu tenho conhecido a Karen desde 1994. Ou simplesmente eu conheço a Karen desde 1994. She has lived in London for three years. Ela tem morado em Londres por três anos. Então, a gente usa o since, twenty, ten, since July, for ten years, ou for three years. Quando a gente vai usar alguma coisa que não terminou. Unfinished time word. Olha lá. I haven't seen her this month. Eu não tenho visto ele este mês. Então, a gente vai usar o this week, today, this month, this year. Eu tenho perdido ou eu perdi minha chave. So, I can get into my house. Então, eu não consigo entrar em casa. Eu estive em Tóquio. Então, a gente usa with, ever e never. News, recent events. A rainha tem feito ou fez um discurso. Nós usamos just, yet, already e recently. Fica mais fácil quando fizer exercício, né gente? Que aí você pratica o uso deles direitinho. Mas é bem simples. Fiquem tranquilos. O present perfect is used to describe recent events without a definite time. Então, o que a gente está falando já na aula anterior. O present perfect é usado para descrever um evento recente. Sem definir o tempo. Um tempo exato. The idea of time or place in the pickers mind makes the events recent. A ideia, né, de tempo ou de lugar para o falante, ele faz você lembrar como se fosse um, parecer um, 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 um evento recente. Algumas coisas que acabou de acontecer. Por exemplo, they have just got married. Eles, é, just, acabaram de se casar. Olha lá. A time, expression which emphasizes recentness in just. Então, a expressão que enfatiza acontecimentos recentes é o just. Tá bom? Então, dá para fazer os exercícios 1, 3 e 4 da página 384. E os exercícios 1, 3 e 4 também da página 390. Então, presta atenção. Exercício da página 384. 1, 3 e 4. E os exercícios 1, 3 e 4 da página 390. Mas, a gente está na onda dos Beatles. Vamos escutar um pouquinho mais de Beatles. Agora, com Come Together, que é uma canção que foi escrita por John Lennon e foi lançada no álbum Abbey Road, de 69. Ele escreveu essa música para Timothy Learn, baseado no slogan de uma campanha dele para o governo da Califórnia. Come Together, Join the Party. Tá bom? Vamos curtir essa música. See you later, Wally Gaynor.